Não para, dá uma reboladinha, prepara, olha só pra essa menina, prepara, ensaia do seu comim, hoje ela marca qualquer um. Não para, dá uma reboladinha, prepara, olha só pra essa menina, prepara, ensaia do seu comim, e quando eu mandar, é papo, esse movimento que ela faz, papo, quando ela joga vai pra trás, papo, hoje ela marca qualquer um, e quando eu mandar.